Fala pessoal, bem-vindo a mais uma Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Valeu, eu tô indo fazer uma quest aqui de Gunner, deixa eu mostrar pra vocês, eu tô com um Bow aqui, Prominence Bow, 180 de ataque, Arc Shot Wide, 90 de ataque de gelo ali, né? Eu tô com esse Bow justamente por causa do Pierce Level 1 e Pierce Level 3, né galera? Foi um Bow que eu purifiquei aí, né? Eu peguei ele enferrujado. Eu tenho aquele aqui, Power Coaching, Sleep Coaching e Close Range, né? Que são os que me interessam aí, né? Vou mostrar aqui pra vocês, eu tô com o 7 do Gipsers por causa da estamina, né? Essa skill aqui, Marathon Runner aí, galera, ela diminui o meu gasto de estamina aí, né? Opa, peraí, saí aqui sem querer. Eu tô com o Speed Setup também pra plantar bombas e trap rápido, né? E Poison ali que nega Poison. Eu tentei colocar o Paracolte e não consegui, seria muito bom paralisar o monstro aí, mas não consegui. Galera, tem um monte de gente aqui na vila querendo falar com a gente, eu vou conversar com eles. Hum, beleza. Ah, tá. Ele vai me passar mais uma quest, mesmo se for uma quest de caça, galera. Agora que eu já peguei aqui, já tô equipado, pronto pra quest que eu já sei que vai rolar, né? Eu vou nessa quest primeiro, né? Qualquer coisa, depois a gente faz essas outras quests que eles vão pedir aí, né? Deixa eu ver... Ah, não. Aqui o Armor só falou que ele tem novos equipamentos, né? Não preciso ali. Deixa eu ver o que que se fala... Ah, tá. Essa aqui é uma quest que provavelmente eu vou fazer, né? Que eu vou ter que pegar uns koal ali no Vulcanic Hollow, né? Que a gente vai precisar fazer aí o dirigível, né? Então vai precisar de koal. Hum... Bem-vindo de volta. Como está a minha pequena, né? Ah, beleza. Olha, ele tá fofo. Deixa eu ver aqui. É, então você quer construir ali um airship, né? Airship seria um dirigível, né? Ah, então você quer voar. Brilhante, né? Aí ele fala assim, galera. Eu sei que se... Se eu não te ajudar, você vai conseguir de qualquer forma e eu vou ficar comendo poeira, né? Então nós precisamos de alguma coisa muito quente, né? Uma montanha de carvão ali, né? Ah, beleza. Ele falou que as montanhas ali que criam atividades volcânicas, né? Tem bastante koal, né? Beleza. É isso mesmo que ele tá falando. Na verdade, eu já sabia mais ou menos o que ele ia falar, né? Então já antecipo um pouco aqui, né? É, mas aí as cavernas também tem bastante monstros, né? E minerar nessas cavernas cheias de monstros é bem difícil, né? Ah, enquanto eles estão tentando pegar ali um pouco de carvão, né? Eles vivem se trombando ali com o Gravius, né? Hmm. Ele falou Big Lulumajug, não sei o que significa isso. Deve ser um grande... um grandalhão, alguma coisa assim, né? É, exatamente. Ele falou que se a gente não espantar o Gravius ali do mapa, né? A gente não vai conseguir pegar ali o carvão que a gente precisa pra fazer ali o nosso dirigível, né? E aí ele já passa logo uma quest pra gente, né? Vamos ali... opa, peraí. Tô confundindo aqui o mapa. Vamos ali na Guild Marni. Hmm. Ela tá falando exatamente ali que o chefe já falou pra ela, né? Já passou ali a quest pra ela. Ela falou, beleza, tá aqui a quest, mas tem que tomar cuidado pra não ser devorado aí por um Gravius, né? Beleza. A gente vai pro Volcanic Hollow, galera. Excitante, né? Ela falou. É, então. O Volcanic Hollow é parecido com o Sunken Hollow, né? Só que nesse caso aí ele tá com magma por toda a região, né, galera? Lembrando que a gente caçou a Nersiland, né? Que tava impedindo ali da lava de fluir, né? E agora que a lava flui ali, o mapa ficou bem diferente, né? E aí a Guild Marni, ela tá falando, né? Que ela quer saber muito sobre as informações ali sobre o Gravius, né? Sobre como ele solta ali um laser pela boca. É, olha lá. Thermic Rays, né? No caso, Raios Térmicos. Ela fala que é pra ciência, mas na verdade ele é meio que uma viciada aí, né, nos monstros. Olha lá. Se você conseguir também pegar informações sobre o grito dele também, seria muito bom mesmo. Ela já veio preparar o livro dela pra escrever tudo, pra anotar tudo, né? Hum. Ah, beleza. Tá, a Hunter fez ali uma cara de desconfiança, né? Ela falou que pode ficar tranquila que ela vai dar os créditos aí pro Hunter, né? Pra gente, né, no caso. Opa, temos aqui... não... Ah, liberou aqui um Eodrome, mas... Ah, liberou um Eodrome, galera. Porém, vamos caçar o Gravius. Depois a gente volta nesse Eodrome aí, que eu já tô preparado pro Gravius, né? Vamos aqui pegar uma comida aqui pra gente ir bem preparado pra essa quest. Deixa eu ver aqui o que eu vou colocar dessa vez. Bom, galera, essa armadura que eu soltou, ela é fraca contra fogo. Eu vou tentar colocar uma defesa de fogo aqui de frente. Deixa eu tirar aqui e vou colocar a defesa. Heaven Bread com Fat Tomato. Beleza. Ela vai me dar ali defesa e vai me dar também defesa elemental. Eu tô indo com o F-Line errado aí, né, dessa vez. Vocês podem ver que eu tô com o F-Line ali do Dante, né, do Devil May Cry. É um F-Line de Hig-Rank, né, galera? Infelizmente, aí eu esqueci de trocar. Mas vamos assim agora. Tá aí, galera, a apresentaçãozinha do Volcânico e Hollow me pegou de surpresa ali, né? Porém, ela é muito parecida com a do Sanky e Hollow, né? Só que como vocês viram, agora as áreas aí tá tudo... Porque como fluiu aí o magma, né, agora tá tudo muito quente, né? Muito vermelho o mapa, né? Vou pegar tudo que a gente precisa aqui. É um gatinho do Dante também aí do lado. Dante do Devil May Cry, né, pra quem conhece. Só dessa vez aí com um gatinho de Hig-Rank, né? Mas arma eu nunca vou utilizar aí, arma que a gente não consiga fazer, né? No que a gente tem aí pra enfrentar o monstro, né? Essa arma aqui eu peguei... Eu consegui dropar ela ali numa expedição. Lembrando que em expedição você pega muitas armas boas. Muitas armas boas mesmo. E aí eu dropei ela em expedição, eu fiz um up nela, né? Com itens de low rank. E aí ela ficou boa desse jeito aí, galera. Lembrando que o Gravius é fraco contra água, né? Mas no gelo ele dá um belo de um dano. Bom, vou tomar aqui meu cold drink. Vamos se jogar aqui, galera. Eu vou deixar vocês aí com a apresentação do Gravius. Eu vou deixar vocês aí com a apresentação do Gravius. Opa, opa! Vamos sair da frente aqui. O que que é isso? Pera aí, deixa eu pegar a target do Gravius. Lembrando que... Olha o tamanho desse bicho, galera. Pera aí, deixa eu ver aqui uma coisa. Vou tomar o item aqui que o... Que o tiozinho me deu, né? Ele já aumenta consideravelmente ali o meu ataque. É o Mighty Peel que ele me deu ali, né? Tem que tomar muito cuidado com esses lasers do Gravius. Ele tá tocando... Tacando ali os raios termais, né? Na verdade, o Thermic Race. Que nem a Guildmarnia tinha falado. Eu tô usando o Pierce, galera. Então eu tenho que atirar ali bem reto no Gravius pra pegar o dano da cabeça até o rabo, né? Se eu tiver um pouquinho de lado, eu tenho que pelo menos pegar ali a parte das asas. Pera aí, esse Wide aqui tá muito longe. Pera aí. Nossa, ele foi ali pro lado da parede e eu levei uma rabada. Pera aí, deixa eu ver uma coisa. Nossa, tá indo lá atrás. Eu não tava lembrando disso, galera. Beleza. Colocamos ele pra dormir, isso é o que importa. Tava gastando uns tiros ali a mais, né? Mas eu já trouxe aqui Barrel Bomb Plus, né? Vamos colocar aqui o Close Range Coaching. Vamos lá, galera. Vamos explodir aqui o Gravius. O Gravius é um monstro que tem muito HP. Vocês podem ver que eu coloquei rapidinho. Não a mirei muito perto. A mirei bem, um pouco longe ali pra não acertar o Gravius. Já estourou o peito dele, né? São duas Barrel Bomb Plus aí, né? Já deu o tiro ali que eu sabia que ia tomar o grito. Então a gente já garante o dano. Então com sorte aqui, ele tá soltando só ataque reto. Como eu tô de Pierce, se eu estivesse um pouco mais longe, é mais fácil de eu acertar. Vou dar mais dano, né? Porque o Pierce tem que dar uma certa distância. Opa. Beleza. Vou em direção ao nosso Feline. Ele tá até cooperando bem, né? Espero que ele continue assim. De boa, é bem tranquilo aí enfrentar ele. Só tem que tomar cuidado com o raio térmico que ele vai dar aí, né? Porque normalmente ele dá que não é reto. Ele pega de um lado ao outro. Então é até por isso que eu gosto de ficar bem próximo dele. Cuidado com essa rabada aí, ó. Quando ele anda aleatoriamente, assim, na nossa direção. O peito dele... Ai, droga, não. É isso justamente o que eu tava temendo. Olha o tanto de dano que eu tomei, galera. Eu coloquei defesa contra fogo, mas esse set aqui do Gipser, ele já é negativo, né? Acabo tomando muito dano aí, né? Tô com os... Tô com os Coise Range ainda. Beleza, ele deu o raio reto. Muito cuidado aqui. Opa. Ó, quando ele tá assim eu consigo acertar a asa de um lado ao outro, ó. Pega um belo dano. Não, 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 não. Mano, esse bicho vem muito longe. Quando ele dá esse ataque, ele vai muito longe. Mas esse ataque físico aí não é tão ruim assim. Ó, agora pegou ali no peito. Mas se eu tomar o ataque de fogo dele, é preocupante, galera. Ai, não. Nossa senhora. Eu acho que... Acho que funcionou o Evade ali, né? Eu não tenho Evade, mas... Mesmo se você não tenha a skill, se você esquivar no momento certo ali, você... Ai, tem uns frames de vencibilidade, né? O que não funcionou agora. Peraí, peraí. Beleza, ele vai soltar o raio reto. Quando ele vai soltar o... Aquele raio meio torto, dá pra gente perceber. Hum... Não posso tentar montar nele aqui, né? Tira essa asa aqui da frente. Ah, droga. Não passei em cima do lugar correto. Opa. Opa. Beleza. Agora ele me ajudou. Colocou a cabeça ali bem na minha... Na minha frente ali, né? Falou, por favor, me monte. Esperar um pouco. Mas pode se mexer. É vontade. Agora toma, 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 toma. Beleza. Derrubamos ele aqui. Peraí. Ah lá. Soltei o nível 1. O nível 1 vai mais próximo. Só que eu tinha que colocar o Power Coaching, né? Agora a gente vai dar um belo dano nele aqui, né? Não tô num ângulo muito bom, mas é o que tem pra hoje, né? Acertar ali no peito dele estourado, que é onde ele toma mais dano agora, né? Pierce level 1. Lembrando que o... Nível 2 é o Pierce level 1. Nível 3 é o Pierce level 3, né? Beleza. Acertou um pouquinho ali. Opa. Ah, acertamos. Nível 1. Mais um. Nossa. Ele tomou um crítico ali agora, né? Pegou bastante dano ali. A gente tem que impedir ele de soltar o ataque dele. Aí. Não, não. Sai fora. Tá tomando a distância aqui segura. Vamos lá. Estou sabendo que o Pierce aqui é a melhor opção contra ele, né? Pegou reto aqui. Opa, opa, opa. Nossa Senhora. Peraí, deixa eu tomar cuidado aqui. Não, ele foi atacar o Sealine ali, ó. O No Shore e o Joe. Deixa eu apagar o fogo. Sai fora aqui que ele tá querendo me pilantriar. Olha aí a distância que esse bicho vem. Ele vem muito longe. Ainda tem o Bomba aqui. Até esquecido. Nossa. Esse é o ângulo perfeito, ó. Peraí. Olha lá, ó. Agora a gente tá esperto, né? Esquiva facilmente dele aí se a gente tá próximo. Se tá um pouquinho longe, fica um pouquinho mais difícil, né? Pra esquivar dele. Vamos no ponto seguro. Isso, maravilha. Tá pegando até a cabeça. Olha lá, já tá... Ai, caramba. Apertei o botão errado aqui. Vamos ver se eu acerto. Olha, galera. Vai muito longe esse Wide. Nível 2 desse Wide, ele vai muito longe. É tipo... Seria um Gunner Sniper aí, né? Ficar bem de longe ali se quiser, né? Beleza. Vou colocar o Sleep aqui. Eu acho que ele não vai dormir, que eu acabei gastando uns tiros a mais, né? Acabei gastando uns coaches à toa. Só que vamos gastar esses tiros aqui, né, galera? Bom, como eu sei que o Gravius, mesmo que ele tá mancando, ele vai demorar um pouquinho ainda pra morrer. Vou atacar ele ali, né? O perigo é você... Peraí. Não, não, não. Nossa, eu pensei que ele ia me pegar. Ele fez um Auto Correct agora. Enorme ali, né? Tá olhando o meu Offline. Passar aqui na frente. Eu não quero ficar do lado de lá. Se ele iniciar... Nossa, quebramos mais ainda o peito dele ali, né? Pelo que apareceu. Vamos lá. Nossa, agora eu tomei ele. Parece que ele deu uma baixada ali no rabo. Ele não vai dormir, né? Pelo que eu tô vendo. Não. Acabou ali o... Vamos voltar pro Power Coaching, galera. Tem 20 ainda pra gente dar dano nele aí. É o suficiente pra finalizar ele. Opa. Tem uma cuidado aqui se ele não for usar aquele laser meio torto, né? Não, não. Nada disso. Nada disso. Pode ir embora. Vamos ver. Soltar aqui em cima. Quebramos as costas dele ainda. Bem na hora. Quebrou as costas ali e finalizou, né? E é bom porque... Olha lá. Quebrou as costas. É bom porque aí eu já posso pegar algumas coisas a mais ali no Carve, né? Quanto mais coisas você quebra do monstro, mais chances você tem ali de dropar itens bons. Tá aí, galera. Como vocês viram, de Gunner é bem tranquilo, né? O Gravius. De Blade Master, dependendo da arma que você for, é um pouquinho complicado porque rebate muito. Eu recomendo vocês irem aí com a arma de elemento água, né? Facilita muito aí a caçada dele, né? Agora, Gravius, Bassaris, os monstros grandes assim, meio lerdos. Eles são bem tranquilos pra você caçar de Gunner, né? Principalmente se você tiver com Bow de Pierce aí ou se você tiver com Tiro de Pierce mesmo. Deixa eu ver a distância. Não acertou ainda, ó. Deixa eu ver. Ah, o nível 1 vai bem mais próximo, ó. Vou soltar o nível 2 aqui de baixo, galera. Vamos ver. Agora pegou, ó. É bem longe aqui o nível 2 ali do Wide, né? Vai bem longe mesmo. E aí, galera, caçamos o Gravius. Bem tranquilo, né? Por causa da arma, né? Já vim preparado pra ele. Agora, por exemplo, a quest que liberou... Deixa eu pegar aqui os itens. Que é a quest do Eodrome. Eu não faria tanto dano assim. Eu acho que vocês teriam mais vantagem ali ir com o Bold Rápido, né? Que é os tiros concentrados, né? Já o tiro... De perfurar não ia ser muita vantagem, né? Porque o Eodrome é um monstro muito pequeno. Então não seria uma quest que vale a pena aí, né? Então a gente tem que analisar aí qual arma que a gente vai utilizar, dependendo do monstro, né? O Gravius é um monstro muito grande. Eu dou muito dano aí de Pierce, né? Vai pegando o dano da cabeça ali até o rabo dele, né? O Gravius agora vai aparecer em expedição. E com certeza eu vou caçar ele nas expedições. Também pra fazer novas armas aí, né? Beleza. Vou voltar aqui pra vila. Vamos ver o que temos aqui na vila. Opa! Opa! Tá aí, galera. Fizemos aí. Beleza. Holy smokes! Nós conseguimos. Beleza. Ah, a gente pode ir atravessar os mares e também ir acima das nuvens, né? Ele falou. Hum. Parece que minha vida está nos eixos de... Novamente, né? Viajando com você, né? Nós temos muito o que celebrar a sua caçada ao Gravius, né? A nossa nova... O nosso novo dirigível aqui, né? Hum. Vamos comemorar um pouco, né? Tá, a gente vai comemorar. E ele falou que é só a gente falar ali com o chefe da vila quando a gente quiser partir, né? Hum. Hum. Bacana. Só trocar uma ideia com ele aqui. Beleza. Ah. Ele está falando agora da filha dele, né? Aí falou para dar um nome ali ao... A esse barco aí que a gente fez. É, o barco já tem o nome, na verdade, né? Agora a gente está com... Indirigível, né? Eu não posso acreditar que isso realmente aconteceu. Minha garota, ela vai visitar a terra dos Wyverians, né? Que ela sempre sonhou. Você está pronto para ir para o próximo destino ali? Você quer voar para Catar? Não. Não vamos voar agora, né? Aí ele falou, tudo bem. Se prepare, né? Para falar a verdade, pode se preparar bastante aí, né? Que ele não quer sentir falta ali da filha dele, né? Ou vai embora logo, né? Por que você está aumentando a minha agonia, né? Vamos ver. Não, ele vai falar a mesma coisa, né? Está repetindo aqui a fala. Porém, nós não vamos para Cataragola, galera. Nós temos o Iodrome, né? E provavelmente mais alguma outra quest para fazer aqui na vila. Bom, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado aí. Finalmente caçamos aí o Gravius. E conseguimos fazer aí o nosso dirigível, né? Bom, se gostaram do vídeo, galera, deixem aí o seu like e se inscrevam no canal, né? Caso queiram acompanhar essa série e outras que virão aí. Nos vemos aí no próximo episódio, pessoal. Vou ficando por aqui. Falou! Fui!